Oi gente, tudo bom com vocês? Vim com mais um vídeo de almoço de domingo delicioso pra vocês poderem fazer aí na casa de vocês, tá? E se você que tá assistindo esse vídeo não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve, ativa o sininho pra tá recebendo todas as novidades se você gosta desse tipo de conteúdo. Então, bora pro vídeo! Ó pessoal, coloquei aqui meio quilo de mandioquinha pra cozinhar na água. Vou deixar ela ficar bem macia, bem molinha pra mim fazer um purê, um purê de mandioquinha, tá? Conhecido também como batata baroa, gente. Vou deixar cozinhar. Vou começar também a fazer a carne. Ó, aqui tem um quilo de assém bovino, tá? Eu vou fazer ela picadinha de panela com cerveja, que fica deliciosa. Eu comprei um quilo e cortei pequenininho, pedacinhos pequenininhos, tá? Vai ser um picadinho na cerveja. Vou adicionar agora duas colheres de sopa de molho inglês pra dar uma temperada. Sal a gosto. Depois eu coloco mais sal se precisar. Um pouco de pimenta do reino a gosto. Cominho a gosto também. E pápica defumada. A pápica defumada também é a gosto. Eu gosto bastante por esse sabor defumado que tem nela. Agora eu vou mexer tudo. Vou colocar na panela de pressão bem quente. E vou deixar ela ficar bem fritinha. Dar aquela crosta no fundo. Que é o que vai dar aquele sabor delicioso na carne. Ó, pessoal. Minha panela de pressão já tá bem quente. Coloquei quatro colheres de sopa de azeite aqui no fundo da panela. Mas pode ser banha, óleo. O gosto aí de vocês. Vou adicionar a carne. E vou deixar essa carne aqui até começar a agarrar no fundo, tá? Não vou ficar mexendo. E quanto mais mexe, mais água vai soltar. Então deixa aí fritando, secando. Quando tiver bem sequinha, fritinha. Dando aquela crosta no fundo. Aí eu vou colocar os outros ingredientes, tá bom? Que é isso que vai dar aquele sabor gostoso de carne de panela, tá gente? Ó, pessoal. A carne já deu aquela secada boa nela, ó. Começou a agarrar no fundo. Agora que eu tô começando a mexer. Ó. Deu aquela crosta. Tá vendo? Deixa até ficar esse ponto, tá? Ó. Que é isso que deixa a carne saborosa. Agora eu vou adicionar uma cebola picada. Vou dar uma mexidinha. Vou colocar alho também. Vou colocar agora, gente, três dentes de alho. E vou deixar fritar junto aqui com a cebola. Só dar uma refogada. Agora eu vou adicionar um tomate picado. E uma cenoura também. Que a cenoura, gente, dá muito sabor na carne de panela, tá? Então, qualquer carne de panela que for fazer, sopa. Coloca a cenoura que já vai dar um sabor muito bom. Uma delícia. Vou adicionar agora 350 ml de cerveja escura. Pode ser a clara também, tá? Porque a escura, ela tem um sabor mais forte. Se não quiser pôr cerveja, não coloca, gente. Só coloca água, tá bom? Coloca 400 ml de água aqui e vai ser melhor. Ó, vou adicionar uma xícara agora de água. Um talinho de alecrim. Agora eu vou tampar e vou deixar cozinhar. Quando começar a sair a pressão, eu vou contar 25 minutos no fogo baixo, tá? Vai cozinhar por 25 minutos. Agora eu vou finalizar meu purêzinho de mandioquinha. Olha como essa mandioquinha tá macia, gente. Tá muito cozida. Ó. Só vou dar uma amassadinha aqui, que eu quero que ela fique rústica. Mas quem tiver o processador, dá pra fazer no processador. Quem tiver aquele espremedor de batata também, que ela tá bem molinha. Ó, uma colher de sopa de manteiga. Um pouco de pimenta do reino a gosto. E vou adicionar também meia caixinha de creme de leite, tá? Hoje eu vou usar creme de leite. Geralmente eu uso leite, mas hoje eu vou usar creme de leite. Mas quem não tiver o creme de leite, pode colocar o leite mesmo. Ó, gente, mexi bastante, ó. Tá vendo? Já tá prontinho. Vou adicionar aqui um pouquinho de sal, porque eu não tinha colocado sal. Só um pouquinho mesmo, pra realçar o sabor. Porque a mandioquinha, ela tem um sabor dela delicioso. Que eu gosto de colocar menos sal pra não tirar o sabor. Ó, tá prontinho, ó. Agora eu vou preparar uma farofinha. Tô adicionando azeite aqui na panela. Colocar bastante azeite. Eu vou fritar uma cebola e ovo. Vou fazer uma farofa de ovo. Ó, uma cebola picada. Vou deixar dar uma refogada. Vou adicionar agora um pouco de pimenta do reino a gosto. Páprica defumada a gosto também, a páprica. Vai dar cor e sabor. Vou adicionar cinco ovos. Sal a gosto. Eu só vou mexer quando tiver bem branquinho. Essa parte da clara, tá? No fundo da panela. Ó, agora eu vou mexer. Já começou a ficar firme. A parte das claras. Começou a ficar branquinha. Vou dar uma mexida pra desfazer um pouco. Mas sem deixar ele bem mexidinho, tá? É só pra... Eu quero sentir os pedacinhos. Senão fica a farofa de ovo mexido. Aí agora eu vou adicionar meia lata de milho verde e cheiro verde. Aqui tem cebolinha e coentro. Tô colocando coentro pra dar uma diferenciada no sabor. Que eu adoro coentro. Mas quem não gosta, não precisa pôr. E uma xícara de farinha de mandioca. Agora é só misturar. Que aí ela vai ficar bem crocante. Uma delícia essa farofa. Ó, gente. Tá prontinha a farofinha. Olha que delícia que fica. Ó. Deliciosa. Vou provar aqui pra ver o sal. Vou colocar um pouquinho de sal. Eu tinha colocado só nos ovos na hora que eu tava fritando. Ó, agora tá prontinho. Ó, tô fazendo arrozinho também pra acompanhar. E aqui no canal já tem um vídeo do arroz, tá? Vou deixar secar. Vou abrir a panela de pressão agora pra ver como é que tá a carne. Ó, gente. Que delícia. O cheiro tá maravilhoso. Ó. A carne parece que já tá super macia, ó. Super macia, gente. E muito saborosa. Tirar esse talo aqui do alecrim. Ó. Eu vou ligar o fogo novamente. E vou deixar dar uma reduzida nesse molho, tá? Pra ele ficar mais encorpado. Ficar mais grossinho. Vou deixar reduzir aqui. Com a panela destampada mesmo. Ó, pessoal. Ó. Já vou desligar o fogo. Também eu quero um pouco desse caldo, né? Pra poder molhar o prato na hora que for servir. Ó, pessoal. Resultado final. Tudo prontinho. Olha que delícia. Essa carne. Tá muito saborosa. Fiz uma saladinha de alface e tomate. Ó. Perfeito, gente. Muito fácil de fazer, né? Prontinho. Agora eu vou provar. Ó, pessoal. Preparei meu prato. Olha que lindo, gente. Esse prato. Olha esse caldinho. Ó. Vou pegar aqui um pouco. Hum. Delícia. Hum. Nossa. Purezinho de batata barua. É muito bom. A carne tá deliciosa. Hum. Gente, deliciosa. É uma combinação que dá muito certo. Tá muito bom. Tá muito bom, gente. Muito gostoso. Só vocês fazendo mesmo, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Compartilha pra esse conteúdo tá chegando a mais pessoas, tá bom? Beijos pra todos vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.